Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu trouxe um cover da canção da Ana, entrega verdadeira E eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês, então bora pro vídeo Chorando, perguntando porquê, porquê eu não te senti, o que que eu devo fazer? Até perceber que o errado era eu, não me entreguei de verdade Achei que tinha razão, assim não fosse o teu perdão Quero me entregar por completo Eu quero ter você sempre aqui por perto No dia bom e no dia mal Que todo dia a tua presença seja real Quero me entregar por completo Eu quero ter você sempre aqui por perto Me perdoa se eu não te dei valor Obrigada por me amar assim Meu salvador Dias e noites chorando Perguntando porquê Porque eu não te senti, o que que eu devo fazer? Até perceber que o errado era eu, não me entreguei de verdade Achei que tinha razão Ah, se não fosse o teu perdão Eu quero me entregar por completo Eu quero ter você sempre aqui por perto No dia bom e no dia mal Que todo dia a tua presença seja real Quero me entregar por completo Eu quero ter você sempre aqui por perto Me perdoa se eu não te dei valor Me perdoa se eu não te dei valor Obrigada por me amar assim Quero me entregar por completo Eu quero ter você sempre aqui por perto Eu quero ter você sempre aqui por perto No dia bom e no dia mal Que todo dia a tua presença seja real Quero me entregar por completo Eu quero ter você sempre aqui por perto Me perdoa se eu não te dei valor Obrigada por me amar assim Meu salvador Meu salvador Eu espero que vocês tenham gostado desse cover E se você gostou, não esquece de deixar o seu like Não esquece de se inscrever no canal Eu vou deixar o link do canal da Ana aqui embaixo também Então vão lá, se inscrevam no canal E onde eles podem encontrar essa música? Nas plataformas digitais, é só pesquisar lá Todo o álbum Gratidão E você vai poder ouvir ser abençoado por 10 canções É isso aí, um beijão E até o próximo vídeo E aí